Música Bom dia Ai É, eu sei Você me pergunta, Antônio, por que você tá gravando esse vídeo e esse horário? Não sei também Mas, acabei de acordar Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Antônio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tuts, tuts, tuts É, galera, é o seguinte Hoje é quarta-feira Vai tá a data aqui pra vocês E o horário, eu acabei de acordar assim Por isso que minha cara tá inchada, meu nariz tá inchado Tá toda aquela coisa assim Por mais que tá escrito vlog na descrição Não é um vlog isso aqui Mas tem pessoas que pedem pra mim gravar vlog Então, como vocês pedem, eu vou colocar o óculos Porque vocês falam que eu fico bonito de óculos Então, dá pra ver o tripé, a iluminação aqui do vídeo Tá um caos Esse vídeo aqui vai ter o próprio caos Esse vídeo é totalmente fora, né? Tipo, do que eu trago aqui no canal Por quê? Porque eu senti de fazer Sei lá, eu quis fazer e... Vamos ver no que dá, né? Ah, eu não fiz nada ainda, né? Tipo, eu tenho que escovar os dentes ainda Lavar meu rosto e tal Então... Ai, desculpa se tiver algum erro nesse vídeo, gente É que eu real não sei fazer vlog, tá? Então venham comigo Bora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, gente Pra passar o tempo, né? Porque eu não tenho nada pra fazer Eu decidi que o quê? Eu vou desenhar Por quê? Porque eu não sei Ah, eu só decidi que eu quero desenhar e tal Pra quem não sabe, eu desenho E eu gosto de desenhar, galera Tá vendo, ó? Eu tenho os desenhos prontos e tal Nossa, falta o olho aqui Mas, tipo assim Falta terminar, entendeu? Tem uns desenhos que faltam terminar e tal E como eu não tenho nada pra fazer E faz tempo que eu não desenho Eu falei Por que não desenhar? Não é mesmo? Então, bora desenhar, né, gente? Eu sou muito lerdo, gente Não sei o que aconteceu Meus material de pintura De desenho, sabe? Tipo lápis Esfumador lá Como fala? É de esfumar, né? O negócio de esfumar Sumiu Não sei onde tá Perdi Deve ter esquecido Até na faculdade Verdade! Então, aí eu perdi Não sei onde tá Então eu vou desenhar O que tem ali Que eu deixo uns lápis ali em cima Sei lá Pra quando eu quiser escrever alguma coisa Então, bora desenhar Não é mesmo? Não é mesmo? Então é o seguinte, galera Vou trocar esse moletom aqui, né? Porque não dá pra ficar mais com isso Tá calor demais aqui Meu Deus do céu Eu coloquei essa blusa aqui Largona Pra ficar mais confortável e tal Eu sumi com essa roupa aqui, ó Se tem uma pessoa que tem azar Sou eu, né? Porque eu falei no último vídeo Que a faculdade não tinha enviado nada Os professores de enviado Nada pra estudar Envio agora Tem até prova parcial pra fazer Na internet Pra quem não sabe Prova parcial Não é prova, tipo assim Abimestral É a que vale mais, sabe? É tipo como se fosse uma provinha E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto